Viver é ir além Ser grato pelo hoje sempre recomeçar Sentir angústia, tristeza ou raiva Não pode mudar a essência da alma Viva no hoje, no agora Um gesto de amor pode parecer pequeno Mas só nele se descobre a melhor recompensa da vida Um gesto de amor pode parecer pequeno Mas só nele se descobre Se descobre Deixar o que passou, crescer com o que ficou Ser grato pelo hoje sempre recomeçar Ser feliz não se resume em sucesso Pois com os erros descobre o que é certo Viva no hoje, no agora Um gesto de amor pode parecer pequeno Mas só nele se descobre a melhor recompensa da vida Um gesto de amor pode parecer pequeno Mas só nele se descobre O amor pode parecer pequeno O amor pode tudo mudar O amor, tudo pode O amor, pode tudo mudar O amor, tudo pode O amor, tudo pode Mas só nele se descobre a melhor recompensa da vida Um gesto de amor pode parecer pequeno Mas só nele se descobre a melhor recompensa da vida Da vida Da vida Da vida Da vida Da vida Uma Da vida Obrigado.